E esse parceiro do Marcelo, Henrique Churran, do Marcelo, lateral esquerdo do Fluminense, que foi fazer uma surpresa, só que não sabia se o Marcelo ia lembrar dele ou não. Eu já vou te mostrar se o Marcelo recordou dele ou não. Confere o vídeo aí que é sensacional. Será que o Marcelo vai lembrar de mim depois de mais de 10 anos? A última vez que nos encontramos pessoalmente foi em seu casamento com Clarice. Estendi a mão, mas ele ainda não me viu. Eita, agora ele me viu. Será que vai lembrar de mim na época de Xerém? Olha que demais a reação dele. Estou muito feliz. Sempre o admirei como atleta e pessoa. Nossa, que saudade boa. Tá bem? O boxe tá fraco, hein, né, pai? Você vai embora lá? Muita gente vem falando de algumas atitudes do Marcelo, que ele é um pouco introvertido, não fala muito com alguns grupos que trabalham lá no Fluminense, mas esse é o jeito do cara. Dá pra ver como é que ele é com os de verdade e o cara tem direito de ser assim, pô. Ele tem que ser alegre com todo mundo e conversar com o mundo inteiro. A atitude top do Marcelo, massa demais.